Adão está tão feliz, realiza Adão, e Deus olhou e falou, você está muito feliz Adão, está muito tranquilo, vai dormir. Às vezes eu penso que essa é uma mensagem, que o casamento é um período de sonolência. Preste atenção, porque agora o negócio vai ficar bonito, Deus dá uma companheira para esse cara, porque sozinho o homem não vai longe. Pensa num bicho, simplório, homem, um homem é um troço sem graça, é ou não é? Cores pastéis, ou então escura, o homem, sabe, não preste atenção em nada. Se eu voltar daqui um ano com essa roupa, você perguntar a seu marido, lembra quando ele veio aqui da outra vez? Estava usando essa roupa. Seu marido vai falar assim, eu vim aqui da outra vez que ele veio? Ele não lembra nem se ver, vai lembrar o que eu estava usando? A senhora não...